Como podem ver, chegam-se para aqui, há dois atrasos ligeiros, mas são atrasos no nosso processo, ou seja, o 18.549 que devia acabar aqui não acabou, está-se a prolongar até a quarta-feira, portanto, e tudo o que tem a amostra a secar. O 21, 2001, precisamente a mesma coisa, já devia ter acabado, ainda não acabou, porque tem a amostra a secar para a perda de presa, portanto, isto as razões destes dois atrasos. Os indicadores, os dois primeiros de qualidade não seriam-se estáveis, portanto, não há nada de recomendações, nem há as posições dos segmentos de amostragem, não tivemos as posições em entrada-se foi uma boa semana, percebeu-se sempre que na última semana não houve uma única situação em entrada-se, e eu o que mais, disse o Instituto Técnico, porque eu estava acompanhado, muito bom lhe, os empecedores, temos o mínimo, 19% de utilização, em relação às seções pendentes, não há seções, e em relação às ideias, temos mais uma ideia, o Rui Duarte, a ideia do Rui Duarte, prende-se, para a zona dos limpos, a pessoa já está em muito mau estado, e olha, muito bem, o que é importante, é um ponto que vocês devem sempre terem atenção, quando têm uma ideia, eles escrevem aqui alguns riscos para a segurança individual e coletiva, portanto, eles acham que ali há um risco, isto é as coisas que a gente deve observar mais, que eles já não estarem em condições, é um risco para quem lá está e para quem rodeia a zona, portanto, uma ideia de corrigir ali o risco. Só o domingo para a semana, vamos ter aqui um plano apertado, que é que vocês consultem, que vai ser o envio do AT, feito duas embalagens para acelerar, está ali muito apertado, é um minuto, é quarta para quinta, quinta para sexta, onde se puder chegar o produto à meia-noite, dá alguém que vai entrar até às três da manhã, dá alguém que vir às cinco e por meia-hora, tá, 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 tá. Portanto, quero que dêem atenção àquilo que é, aquilo é um desafio, tá. Portanto, pela manhã, não é, 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 não é. E aí E aí E aí